E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas butterflies, duas carambites, duas M9, duas esqueletons e duas talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom sonho no CSGO.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Estamos aqui no CSGO.net, eu vou vender essa MP9 aqui. E é o seguinte, eu não quero gastar muita grana, mas o que eu quero é algo muito caro. Tipo, a gente tá com R$ 2.000 que a gente vendeu a MP9 que foi oriunda de uma caixa invisible que a gente abriu ontem. Tô com R$ 2.000 pra buscar uma luva de R$ 2.000. Essa luva aqui é uma Emerald Web Minimal Wear. E quando o No Way mandar de volta a Karambit Emerald, esquece, tá ligado? Então vamos lá, vou colocar aqui R$ 30 e vou esquipar 3 red. Na verdade, como é um item muito caro, eu tô com um pouco de medo de fazer a estratégia do papapuntei, mano. Eu acho que eu vou no 1% diretão. É, eu acho que eu vou no 1% diretão, mano. Puta que pariu! Achei que ia beitar e veio! Toma! Flapada seca! É R$ 2.000? Porra! Agora nós temos salto pra pegar 4 facas pra sortear pra vocês. E aí, o que vocês querem? Pode escolher! Pode escolher! Antes de aceitar, vamos dar uma olhada nela. Minimal Wear, conforme o que a gente já tava pensando. Ó, o float tá 0,14. Pior float pra uma Minimal Wear. E não tem teia nenhum, nem na mão esquerda, nem na mão direita. Você me pergunta, Saulinho, tem como vir melhor? Tem, tem como vir melhor. Mas essa já tá legal, né? Essa já tá legal pra caralho. Recusa essa e fica solicitando outra. Justo! Porque tem como vir melhor. Tipo, se tivesse uma teia e float 0,14, aceitava na hora. Se tivesse sem teia, mas float, por exemplo, 0,08, aceitava na hora. Essa daqui veio meio que muito foda. Não tem como vir pior que essa. Pegou a visão? Tipo, ela é linda. Perfeita, maravilhosa. Mas não tem como vir pior que essa. Sem teia e pior float. Recusa na hora. Tá lá. Tá, então vamos deixar ela em stand-by. Em stand-by. Recusar a troca. Vamos solicitando até vir uma melhor. Mas pra agora, o que a gente vai fazer? Vamos buscar uma faca pra vocês aqui, pra gente tortear. Qual faca? Pô, essa M9 Stained aqui é forte, inclusive. Uma bela M9. Será que não é que consegue ganhar ela com 10 dólares? Vou colocar no modo rápido e vamos ver quanto tempo vai demorar pra pagar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. É. Agora deu caralho. Calmou, né? A gente deu uma sorte do caralho na luva. Mas também a gente não quer queimar o resto do saldo todo. 19, 20. Ó, já foi 20. 31. Ah! Meu Deus. 36, 37 e 37. Valeu! Valeu! Valeu, 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 valeu. A faca vale 482. Valeu! Vamos pegar já outra. Vamos deixar já no pente. Eu dou muito valor na boa e fade. Vamos tentar ela. 10 doll também. 10 doll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8! Aqui foi maravilhoso. Aqui foi maravilhoso. Vamos querer outra. Vamos querer outra pra deixar no jeito. Pra deixar no jeito. Tá long, aço. Tá massa. Mano, eu quero pegar só mais essa e depois eu vou fazer uma loucura. Porque, tipo, se a gente pegar essa, a gente já vai tá num profit, tipo, estrondoso. Estrondoso. Vai ser, tipo, um profit absurdo. E aí eu vou fazer loucura. Pagou. Tome. Então, guys, já pegamos a luva, já pegamos 3 facas. Tamo safe pra caralho. 2 mil dólares já virou 3.500. E agora eu vou fazer maluquice. 3 caixas de 463 dólares. Foi bom? 4.100. Mais uma. Tá ok, tá ok. 4.100 tá ok. Ruim, ruim, ruim. Mais uma. Bom. Ok, ok. Agora eu pergunto pra vocês. Vocês querem um contrato de mil dólares ou vocês querem uma batalha de mil dólares contra bot? Vou até entrar nessa batalha contra esse maluco aqui. Eu contra o russo. Numa caixa é covered. Batalha? Tá. O russo ganhou. Eu ganhei. Mama, russinho. Então vamos lá. Batalha. 2 bots, 3 bots ou 4 bots? A gente tá bem pra cara. Caralho, já deixa eu solicitar aqui. Aqui eu mais quero ver a boi fade. Ah, não tem. Não tá tendo a boi fade, clã. Uma boi gama doppler é legal. 3 bots? Caralho, e vocês querem botar? Tá, vamos bolar aqui uma batalha. Tira o bot shark. O bot shark não entrou, irmão. Ele é o meu maior pesadelo. Batalha de mil dólares. Agora foi. Ai, bot Alberto. Porra, bot Alberto. Ganhamos. 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 Não tem como perder. Vamos. Caralho. Uhul. Chama no profite. Vamos, clã. Chupa bot Alberto. Chupa bot Joy. Chupa bot Bob. Toma. 10 mil dólares. Noi tá na conta. Desconsiderando a boi que veio phase 2 pra gente sortear pra vocês. Boi, phase 2 pra gente sortear pra vocês. Vamos ver essa boi rapidinho. Nossa senhora. Olha essa faca. Olha isso aqui. Está te treco. Chama, clã. Chama, clã. O que eu vou fazer agora? Eu vou solicitar novamente a... Não tem. Não, calma aí. Ah, aumentou pra 2.300. Ah, eu vou atrás. Eu vou atrás. Eu vou atrás. Deve ser a mais top. Foda-se. Eu vou atrás dela. É o rei do profite. Eu não tenho medo de nada. Nunca faça isso, viu? Profite é bolso. Eu sou maluco. 50 dólares. Vamos. O arrependimento já começou a bater. É só eu ter esperado entrar uma mais barata, né? Meu Deus do céu. Ah, balo. Emocionei. Sabe quando dá merda? Quando você se sente o fodástico. O rei da porra toda. Mas tá bom pra caralho. A gente tá com 9 mil dólar aqui de... É. Tá bom. Tá bom. É, guys. CS igual.net cupom o sonho. 35% de bônus do seu depósito. Fizemos uma forrada épica aqui hoje. Fizemos uma batalha de 5 mil reais. Um pouco mais de 5 mil reais. Uma batalha de mil e poucos dólares. Coloquei três botes contra. Nós ganhou a batalha com 2.643. A batalha como funciona. Quem ganha mais leva tudo. Então a gente levou os 500 dólar do Alberto, 500 dólar do Joey, 400 dólar do Bob e mais os 2.650. Então isso aqui salvou demais. Ó, chegou aqui já. Ela veio com um nametag pattern 151 green. Porra é essa? Nem sabia que tinha pra... Vamos ver. Tem nada de green não. Mas tá linda pra caralho. Cê é louco. Então pegamos a Bowie Base 2 de 3 mil reais pra sortear pra vocês. E pegamos a Talon Blue Steel de 2.800 reais também pra sortear pra vocês. Pegou a Luva também? Fugou o site. A Luva sumiu, mano. CS igual.net cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito. Fizemos a batalha com os bot e forramos na batalha. Só que fizemos loucura no final. Acontece. Acontece que isso pegamos. Fiz merda. Admito. Fiz merda. Tamo junto, meus lindos. É nóis. Valeu, falou. Um dia de parte, te vesti de versátil. Te levo pro baile só pra ver você descer. De grifes e detalhes. Vai fazer por merecer. Tá querendo after.